A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da terra. Numa distribuição Flash Star. Ressurreição. Versão Brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. A CIDADE NO BRASIL Excelente. Então vamos começar. A ressurreição está completa. A CIDADE NO BRASIL Vive novamente. Você me ressuscitou pra fazer isso? Você falhou. Sua derrota no Mortal Kombat me custou o reino da terra. Eu paguei com a vida pelos meus erros. Ninguém passou pela maldição que eu passei. Por anos, minha alma ficou presa e sendo torturada no inferno. Lembre-se de uma coisa. Se falhar comigo novamente, passará a eternidade lá. Mas estou disposto a lhe dar uma última chance para provar que tem valor. Tenho em minhas mãos uma força fabulosa que vai me dar o poder absoluto e também reduzir Hayden a um mero mortal. Contém-me a Esfera. Este é só um pouquinho da força da Esfera, que é infinita. Quem possuir a Esfera terá o controle dos elementos do reino da terra. Fogo, vento, água, terra. E isso inclui os poderes de Hayden. Realmente extraordinário. Mas o que isso tem a ver comigo? Nós ficamos sabendo que quanto mais inato for o mal do proprietário, mais intenso é o poder da Esfera. Poucos são tão maléficos quanto você já te sou. Verdade. Então, me diga qual o seu plano? Primeiro, eu mandarei guerreiros para o reino da terra para iludir os subordinados de Hayden. Depois, você irá surpreendê-los com o poder da Esfera. Vai ser uma linda surpresa. Hayden não terá escolha e vai aparecer para defender seus mortais patéticos. Mas a Esfera irá sugar os poderes do Deus do Trovão. Isso é verdade. Uma vez com Raiden e seus subalternos fora do caminho, você retorna para o Outworld com as notícias. Depois, mandarei um poderoso exército para conquistar o reino da terra. Eu estou honrado em seguir seus comandos, grande imperador. Se você falhar novamente, será banido para o vácuo. Para sempre. É com prazer que aceito a chance de me vingar de Raiden e seus subalternos. E depois deles, vou destruir o imperador Shao Kahn. Então, eu vou governar Outworld e o reino da terra. E aí, Raiden? Cuidado para não molhar o pezinho enquanto a gente está trabalhando, viu? O que você acha de engolir essa ferramenta? Vai tentando, boneca. E aí, você tá legal? Não parece muito bem. O Jacques tem razão. Sente alguma coisa, Raiden? Eu estou bem. Voltem ao trabalho. Você não me engana, grandão. Está escondendo alguma coisa. Chega de descanso. Quero todos na sala principal. O que foi? Não ouvimos o sinal de alerta de combate. É porque não tem fenda. Mas existe uma irregularidade. Não é na estrutura dimensional da terra. É num padrão natural. E o que isso quer dizer? Vou explicar melhor. Estão havendo terríveis desastres ambientais por todo o reino da terra. Terremotos violentos, inundações em desertos, tornados, furacões e outras coisas. Isso é inacreditável. Mas isso não tem nada a ver com o efeito estufado. Alguém está mexendo com a mãe natureza. E criando todo esse caos. De alguma forma, esse fenômeno tem ligação pra você, não é? Fala, eu não estou desafiando você. Eu estou preocupado mesmo. Tem alguma coisa interferindo nos meus poderes. Alerta de combate. Temos uma fenda. Esperem um pouco. Eu não vou. Eu não estou me sentindo bem. Porque vocês não deixam o Jack. E assim que eu me sentir melhor, eu me junto a vocês. Você vai ficar bem? É, é. Talvez não seja nada. Eu dou cobertura na base. Eu vou no lugar do Jacks. Vamos, Kiko. Vamos nessa, pessoal. Agora pode falar. O que está acontecendo? Seja o que for que estiver mexendo com os elementos padrões, também está me afetando. Meus poderes estão bem estranhos. Defina estranho pra mim. Parece que eu estou perdendo os meus poderes. Satisfeito? Ei, eu estou do seu lado. Mas como é que vamos lidar com isso? Olha, eu já fiquei sem poder. Como sabe, em Outworld eu não tenho poderes. Mas na Terra, é justamente onde eu sou mais poderoso. Alguma coisa está interferindo muito na natureza. Quer dizer que você pode se tornar um mortal como todos nós? Desculpa aí, eu lamento. Raiden, você está com um grande problema. Vamos mudar. Com honra. Vamos mesmo. Vamos, Kiva. Hora do combate. Agora, Kiva. Força, Fatal. Tudo bem, Selão? Nos encontramos de novo. Pela última vez. Chang-sun? Não pode ser. Ele está... Morto? Como pode ver, o Imperador me ressuscitou. E esperei muito tempo para ter a chance de me vingar de você, Liu Kang. Eu estou pronto para o desafio. Já venci você no Mortal Kombat. E com certeza poderia vencê-lo agora. Desta vez, você não vai ganhar. Agora, corram, fracotes. Corram do novo mestre do seu reino. Corram do mesmo. Acontece. Aguenta aí. Draco, me ajuda. Segure firme. É um milagre de estarmos vivos. Mas não sobreviveremos muito tempo desse calor insuportável. O destino de vocês está nas mãos de Raiden. Por derrotar Liu Kang, já tive um gostinho de bruncança. Diga para o Raiden aparecer. Senão, fecharei a fissura e esmagarei todos vocês. Estaremos prontos para você, Raiden. Esta é a nossa situação. Estamos nas suas mãos. Não acredito que Shenzung foi capaz de fazer isso com você. Este não é o mesmo Shenzung. Ele tem uma esfera que parece controlar todos os poderes da natureza. Não sei bem o que pode fazer, Raiden. Mas Sub-Zero está sofrendo muito. Nenhum de nós vai aguentar muito tempo nesse calor infernal. Eu só quero ver Raiden mandar Shenzung pelos ares com tudo que for capaz. Informe a todos que estão dispensados o resto do dia. Informe Shenzung que estou a caminho. Espero não ter que usar esse dolorido e lento meio de transporte. Ha, ha, ha. Muito engraçadinho. Escuta, Raiden. Considerando que há uma eventual chance de não sairmos dessa confida, que dá uma resposta honesta. E por que não? Mas se sobrevivermos, ninguém vai acreditar que me abri pra você. Ah, tá legal, Raiden. Então me diga. O que foi que você escolheu ficar no Reino da Terra com toda essa bagunça acontecendo, hein? Já que podia escolher ficar em qualquer outro reino. A verdade é que eu fiquei ligado à essência básica e única desse planeta verde, com uma fantástica diversidade de vida. Como sabe, subo minhas forças das muitas maravilhas do seu planeta. O Reino da Terra possui um grande poder. Mas é também incrivelmente frágil. Poucos mortais percebem que cerca de 100 espécies desaparecem do planeta todos os dias. Cara, isso é surreal. É, mas é verdade. Na minha alma, eu sinto que as pessoas deste reino são boas. Elas se importam com o que acontece. Podemos dizer que eu acredito na humanidade. No poder do espírito humano. Isso pode ser a mais incrível força inimaginável. Mas... Eu sempre tive uma quietinha pelos mais fracos. Bom, garota, se nós estamos nos confessando, agora é sua vez. Por que desistiu de uma vida, digamos, normal para uma de constantes lutas e sacrifícios? Talvez eu realmente ame este planeta. Se deixarmos os outros reinos conquistarem na Terra, ela será totalmente destruída. Por isso, eu continuo lutando. O que é? É irônimo. Agora eu fiquei reduzido a um mero injustiçado. Olha cara, ser mortal não significa ser aleijado. E não esqueça que o seu grupinho de mortais já fez coisas inacreditáveis. Ei, escuta aqui. Mesmo sem meus poderes especiais, sou dez vezes mais lutador que qualquer um de vocês. Afinal, eu tenho centenas de anos de experiência. Ah é, nossa, como você é modesto. Olha, se você vai encarar o Shen como mortal, escuta bem o conselhinho que eu vou te dar aqui. Há muito tempo que lutamos contra tudo e todos e parece que não vai dar. Mas ao juntarmos forças com os outros e trabalhando juntos, milagres acontecem. Não tenho dúvida de que posso derrotar facilmente Shenzhou. Mas infelizmente, vou lutar, na verdade, contra a esfera estranha. Eu não tenho certeza se essa é a melhor aproximação. Mas o que que é isso? Poder da natureza em mãos erradas. Boa! Os dois forçados! Não gostei do que eu vi. Tomara que estejam bem, senão adeus. Vocês são meus agora, Raider. Procurando por mim? Está nervoso, Shenzhou? Não pode se esconder de mim. Eu desafio você para um Mortal Kombat. Eu aceito. Prove um pouco do seu remédio. Aí vai um raio. Não pode escapar de mim. É isso aí, Raider. Distraire só mais alguns minutos. Jax! Ele está aqui. Eu não estou aguentando. Está muito quente. Eu vou tirar você daqui. Raider, veja só. Eu tirar a vida dos seus preciosos fortais. Depresta. Ele está vindo para cima. Não! Não! Tentei! Devolva! Raider, tem que pedir a fissura de fechar. Quase. Foi por pouco. Agora, Shen. Vamos ver como se sai sem a ajuda da natureza. Você não é nada sem seus poderes. Olha só. Parece que eles estão de volta. Quer saber? Eu não vou usar meus talentos especiais. Vou chutar no seu traseiro do jeito que fazem os mortais. Raider, acaba com ele! Eu tenho uma ideia melhor. Vou deixar o Imperator lidar com ele. Não! Acho que as coisas não saíram como Shao Kahn havia planejado. A vingança dele em cima de Shen pode ser brutal. É bom ter você de volta ao normal. Sim, é bom ter os meus poderes, mas eu me beneficiei da minha experiência. Tive a prova do que sempre acreditei, que os mortais são capazes de feitos incríveis. É isso aí. Nós fomos lá e mandamos ver. Então vocês realmente viraram bons amigos? Dá de brincadeira. Eu e o Trovão aqui, sem chance. Um caramujo seria uma companhia mais espirituosa. Agora está melhor. Toda a força da natureza numa simples esfera. Assim que ela saiu das mãos erradas, tudo acabou voltando ao normal. Essencialmente, a esfera não é má. Assim como a própria natureza, ou então nós. A esfera foi guiada para o mal por Shen. E o que vamos fazer agora? A natureza é perfeita. Vamos deixá-la seguir o seu curso natural. Essa esfera tem muito poder. Não podemos deixar que caia em mãos corruptas novamente. Para onde enviou a esfera? Para o espaço, onde estará a salvo do mal. E o próximo tema. É isso aí. Eu não vou deixar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri